Se você tiver quadradinhos assim, você consegue fazer um lindo tapete de biquinho, é isso mesmo, pessoal, não é difícil, tá? Nem vem com essa conversa aí que é difícil, que não é não, é bem simplesinho de fazer, basta o que? Você ter paciência e tempo, sim, porque esse daí é um tapete cheio de carreira de biquinho, então ele requer um pouquinho mais de tempo. Só tempo não, tempo e paciência, né? É, porque o que eu tô vendo aqui ultimamente é muita gente iniciante que não tem paciência. Meus amores, aí fica difícil, como é que vocês querem começar a costurar se vocês não têm paciência? Bora trabalhar essa paciência aí, bora trabalhar essa ansiedade aí, sim, gente, liga a máquina e vem comigo. Vocês podem fazer com qualquer tipo de tecido, tá, gente? Qualquer tipo mesmo, tá? Pode ser até malha, aí é o que eu tô falando, vai dar paciência de cada um, tá? No meu caso aí, eu tô usando percal, isso mesmo, percal, só que não é aquele percal, tem aquele percal que é mais fininho, né? E o percal que é mais grossinho, então ele tá intercalado aí, ó, esse estampadinho aí é um percal mais grossinho, e o outro percal liso que eu vou tá usando aí também, ele é um pouquinho mais fininho, mas é, os dois, né, eu consegui intercalar, fica num peso legal o tapete também. E, gente, a base, a base, vocês podem fazer a base que vocês tiverem, pode ser até perna de calçadinha, mas o importante é ela não esticar. Eu sempre falo isso, por quê? Porque eu não faço, gente, eu não gosto de fazer tapete, né, com jeans que estica, né? Até fiz um esses tempos atrás aí, mostrei passo a passo pra vocês, tá aqui no perfil, ainda tá ali, ó, tá prontinho, tá penduradinho. Ah, ele aí, ó, eu falando ele aí, ó, esse daí colorido pendurado que tá aí atrás de mim aí, ó, esse daí foi feito com jeans que estica. E o que eu fiquei de fazer? Fiquei de fazer o teste, lavar ele pra ver se ele vai encolher tudo, né? Quem me acompanha, assistiu o vídeo, tá, vai lembrar, tá, gente? Então, eu vou voltar com o vídeo aí que eu vou lavar ele pra ver qual o resultado dele. Pessoal, vocês podem fazer qualquer tipo de tecido. Então, a base, eu sempre indico isso, indico que o quê? Que ela não estique, pra não ter problema, né, gente? Pra não ter problema, e também não tem nem trabalho, porque o pessoal pergunta, Jéssica, você lava as bases antes de costurar? Não, gente, eu não lavo. Essa base que eu tô usando mesmo é uma base de algodão, é isso mesmo. Se eu não tiver usando algodão, eu tô usando a base de brim, né? Só que ambas, gente, qualquer tipo de base, qualquer uma, eu não lavo, é isso mesmo. Eu não lavo, gente, porque se eu tiver que parar pra lavar a base, lavar a base, colocar na máquina, torcer, secar e pendurar e não sei o quê, e de repente até que passar a ferro, gente do céu, aí eu vou ter que dobrar o preço do meu tapete, e olha lá, né? Porque aí é tempo, é gasto, é tudo. Então, não, eu não faço isso, eu não lavo base de tapete. E muito menos retalho, porque o pessoal pergunta bastante, você lava os retalhos? Que jeitinho que eu vou lavar esse montarel de retalho que eu tenho aqui? Mas não tem nem cabimento, não lavo, não, tá? Então, pessoal, por isso que eu opto em usar as bases que não estica, pra não ter esse tipo de problema, né? Mas, enfim, cada um é cada um, vocês usem o que cabe no bolso de vocês, tá? Só não precisa deixar de fazer, tá, gente? Não precisa deixar de fazer, façam com o retalho que vocês tiverem. Ah, já não tenho retalho, vai lá, gente, na lojinha, compra um metro de tecido e começa a trabalhar, ganhar os trocadinhos aos poucos, sabe? É assim que começa. Não precisa querer aquele mundaréu de retalho de uma vez, não. Vai devagarzinho, devagarzinho, vocês conseguem fazer também. Pessoal, curte, comenta, compartilha. Beijos!